A partir de agora vamos fazer uma tiragem para você com uma energia maravilhosa que todos os seus desejos e suas vontades possam se concretizar que toda espiritualidade possa abrir seus caminhos, tá bom? São meus sinceros votos a você Quero lembrar vocês da nossa promoção aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico o WhatsApp está na tela do vídeo, tá pessoal? Quero também relembrar porque a resposta é dada através de gravação de áudio ou gravação de vídeo e fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais principalmente na área amorosa O tema de hoje é o que vai acontecer na sua vida amorosa nos próximos 7 dias Mentaliza a sua vida amorosa e vamos nas opções Opção 1, Nossa Senhora Aparecida Opção 2, Santa Saracali Opção 3, Nossa Senhora de Fátima Opção 4, Santa Bárbara Faça a sua escolha Mentaliza a opção que você quer, tá? Lembrando, se você achar que o montinho não combinou com você ou você acha que não tem nada a ver assista ao outro montinho tá bom? E assim sucessivamente Canaliza a sua energia aqui Vamos dar início a nossa tiragem de hoje Canal Enigma do Oriente Opção 1, Nossa Senhora Aparecida Que energia maravilhosa dessa opção número 1 O que vem na sua vida nos próximos 7 dias Vamos ver pra você que escolheu a opção número 1 Quero mandar um alô pra Bruna do Dom Cigano e Família Pessoal do canal da Bruxa lá Aquele beijo Pessoal do canal do Brasil Tarô do Paulo Um alô também pro canal da Da minha amiga Keisa Goetia Goetia Uma Vida de Escolhas, né? 3, 5 Mandar um alô também para o canal Canal de quem, de quem, de quem Canal, 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 canal É tanto canal, né, gente? Que eu esqueço o nome agora aqui A energia aqui tá muito forte 4 Vamos lá Deixa eu tirar o recadinho do coração pra vocês Quero mandar um alô aqui também Pro canal do Técio Canal da Maria Padilha Cartas da Dona Maria Padilha Um abraço, tá, meu amigo? Gratidão aí Muita gente boa aí, gente Então, falta de opção, não é, né? Mandar um alô também É lá pro Cigano Ramiro Gratidão, Cigano Todos nós estamos juntos Num propósito, tá, pessoal? O propósito é um só aqui Levar pra vocês aí Sempre um caminho a ser seguido Sempre uma orientação Viva a espiritualidade Bom, pra quem escolheu a opção número 1 Nossa Senhora Aparecida Quero mandar aí, tá Quero falar pra vocês agora Pra quem escolheu aqui a opção número 1 Nossa Senhora Aparecida O que vem na sua vida amorosa Nos próximos sete dias Essa é a Carta da Lua, pessoal A Carta da Lua fala de quê? Nos próximos sete dias Preste atenção Tudo que está oculto Vai ser revelado Do que que eu quero dizer com isso? Sentimentos de alguma pessoa Que vai ser, que será revelado pra você Uma pessoa que gosta de você Te admira ocultamente Essa pessoa vai perder o medo E vai se revelar Vai demonstrar os sentimentos que tem por você É uma pessoa que pensa muito em você Só que não fala Ela esconde isso de você Ou seja, você tem um admirador Ou uma admiradora secreta aí Essa pessoa, tá É uma pessoa que Ela realmente vem nos seus caminhos Ela é encantada com o seu poder de sedução Tem muito desejo e vontade De ter alguma coisa por você Essa pessoa aqui não demonstra Mas ela quer sim Estar com você Em até sete dias Ela vai revelar isso Essa atração física Que ela tem por você Veja ela pedindo ajuda A alguém Pra poder chegar até você Ou pode ser mesmo Até ajuda espiritual Eu sei que haverá aí Uma Uma comunicação entre vocês Onde essa pessoa vai chegar até você Tá De uma forma ou de outra Vejo aqui Uma notícia inesperada Como eu falei Algo elusitado vai acontecer Que vai fazer Essa pessoa chegar até você E oferecer Algum tipo de ajuda Algum tipo de estabilidade Tá Adapte a sua situação Pode te emprestar alguma coisa Pode te ajudar em alguma coisa Alguma coisa ela vai fazer Pra te ajudar E essa ajuda vem com interesse Tá Essa pessoa quer se chegar até você E demonstrar a paixão Que ela tem por você Aqui é uma pessoa Que eu vejo Ela se empenhando Pra conquistar O objetivo dela Que é chegar até você Algum admirador secreto Você tem E até sete dias Vai ser revelado É uma pessoa Que pode ser mais jovem Que você na idade Ou no pensamento Mas o mais importante Que eu vejo Que vai demonstrar sim Tá Uma estabilidade Vai demonstrar Um interesse por você Pra muitos aqui Gente É um novo amor Tá Que tá chegando No seu caminho Pra quem Já conhece Acha que é uma pessoa Do seu passado Sim Pode ser também Aqui não diz Se é novo Ou se é velho Mas fala Que você vai viver Um novo amor Pode ser Com uma pessoa antiga Ou uma pessoa nova O que tá dizendo aqui Que essa pessoa Que essa pessoa vai se revelar Pra muitos aqui A energia que tem Que realmente É de um novo amor É uma pessoa Que você não teve nada Que você vai ter Tá E vem aí um certo romance Vocês vão sim Ter alguma coisa Vocês vão deixar Essa paixão fluir Haverá uma integração Entre vocês sim Tá Você vai gostar E vejo aqui Vocês se permitiram Deixar florescer Essa situação aí Entendeu Eu vejo você Se dando bem Nessa situação E você se permitindo Esse envolvimento É uma pessoa Que vai chegar Vai conversar com você Vai falar o que quer O que deseja E com isso Eu vejo uma certa vitória Depois de uma conversa Que vocês vão ter É como se essa pessoa Viesse pra você Demonstrasse o que ela quer E você se permitisse Tá A se entregar A esse relacionamento aí Que pode ser Pode ser o futuro relacionamento Pra você ter uma vida Ao lado dessa pessoa O que vai acontecer aqui É um novo amor Chegando nos seus caminhos Onde as coisas vão fluir Para um relacionamento Essa pessoa adora Sua energia Essa pessoa fica te olhando Essa pessoa Ela fica imaginando Como seria ter você Como namorada Ou namorado Essa pessoa tem um encantamento Por você Fora do normal Tá Tem gente até Que já Já pensou em ficar Com essa pessoa Também já olhou Essa pessoa Mas nada aconteceu Aqui fala que Você vai ter Um relacionamento Com essa pessoa Você vai ter felicidade Com essa pessoa Gente Saiu três cartas De cavaleiro Isso quer dizer o que? O amor chegando Pra você Chegou o amor Pra você Tá Uma pessoa te olha Ela vai ofertar A estabilidade Vai se comunicar Vai demonstrar sentimentos E vejo aqui Que você vai ter Em até sete dias Em até sete dias O início De alguma coisa Na área amorosa Por que alguma coisa? Pode ser que seja Só um momento De atração De desejo Ou pode ser Que vire amor Vai depender de você Porque a pessoa vem O que vai acontecer Depois vai depender Do que você vai se permitir Viver Tá Aqui A energia do número um É para relacionamento É para um novo amor Acontecendo Que energia fantástica Começamos muito bem Qual o recado do coração Pra você Que escolheu o número um? Amizade colorida Também é muito bom Olha gente O que eu estou dizendo aí Iniciando o relacionamento Através de uma amizade colorida Você que vai decidir Se vai para frente Ou não Qual o recado dos anjos? Alma gêmea Olha isso Sim Esta é a sua alma gêmea Gente Para muitos de vocês É relacionamento É como eu estou falando Quando tem verdade Quando tem Conexão com a espiritualidade As cartas se encaixam Vocês viram aí? Como é Uma energia incrível Eu sei que você está sentindo Essa energia aí também Olha que coisa louca Vale a pena ficar sofrendo Pelo velho Se tem um novo? Pare e pensa gente A espiritualidade está dando Sinal de vida Olha para o seu lado aí Tem gente te querendo Deixe o seu nome Para a corrente de oração Para que a Nossa Senhora Aparecida Abençoe você Ilumine seus caminhos Coloque o nome da pessoa Que você ama Coloque os seus objetivos Coloque o nome desse novo amor Faça tudo Que possa trazer felicidade Para você Mas se você achou Que não combinou Que a sua realidade Você já sabe O WhatsApp está na tela do vídeo Gente O WhatsApp está aí Na tela do vídeo Marque a sua consulta Ou participe da promoção Das cinco perguntinhas Tá bom? São cinco perguntas Respondidas por gravação de áudio Ou gravação de vídeo Pelo WhatsApp Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalhos espirituais Principalmente na área amorosa Vamos que vamos Opção dois Santa Saracali A minha eterna rainha Salve o meu povo cigano querido Salve o povo da boa fé Essa é a minha religião Tá gente? Um bando oriental A minha linha do povo cigano Pra vocês que não sabem É Revelando aos poucos aqui Essa é a minha origem O lado bruxo Eu não falo Eu cultuo O meu lado do povo cigano Mas tem o lado do bruxo também Mas Salve o meu povo cigano Salve Santa Saracali Que a Santa Saracali Abençoe todos que aqui estão Abra os seus caminhos Tragam prosperidade Alegria e amor Quem ama o povo cigano Quem ama a Santa Saracali Coloque nos comentários O que vai acontecer Nos próximos sete dias Na sua área amorosa Canal Enigma do Oriente Eu sou o Igor Silva Viemos pra ficar Viemos pra fazer diferença Somos do canal Enigma do Oriente E você? Tá feliz? Tá bem? Quero mandar alô Pro canal Da Bela Tarô Mandar alô também Pro canal Toque do Tarô Cigano Ramires Ilumina Ilumina Ciganos Quero mandar alô também Pra quem? Para o pessoal Da onde? Arcanos Lunar Tarô Gente Muitos canais bons Quero ver Quem vai nesse canal E falar O pessoal do Enigma do Oriente Lá mandou alô pra você Desafio vocês A ir lá fazer isso Tá? Vamos ver Vamos conectar-se todos A um só Gente O que vem na sua vida amorosa Nos próximos sete dias Pessoalzinho do número dois Canal Enigma do Oriente Gente, muita carta de ouros aqui Muita carta de estabilidade Muita carta de prosperidade Vamos ver aqui Vamos ver aqui Pessoalzinho do número dois O que vem na sua vida amorosa Nos próximos sete dias Quem escolheu A minha rainha Santa Saracali Bom Aqui eu posso falar pra você De novo Começamos com a carta da lua Tá? A lua fala de que, gente? A lua aqui Está vindo na energia Do povo cigano O povo cigano Falando pra você Confirmando Na energia da Santa Sara Que é a nossa mãe maior Que você vai viver momentos De muita paixão De muito desejo Aí, tá? É falado pra você Que até em sete dias Os momentos Vão estar muito favoráveis Tá? Aonde você vai estar No caminho certo Pra eu conseguir O seu objetivo Seja o seu objetivo Qual for na área amorosa Aqui está falando Que é um sim absoluto Você vai conseguir Se há uma reconciliação Você vai conseguir Se há um novo amor Vem um novo amor Por que eu falo isso? É chegado o momento De você colher Tudo aquilo Que você plantou Tudo aquilo Que você se esforçou Pra ter Agora você vai ter felicidade Vai ter êxito Tenha confiança Acredite no que está No que está sendo falado Vem um relacionamento seguro Pra você aí Seja pra quem quer Um amor antigo Ou pra quem quer Um amor do passado Vou falar pra quem quer Um amor do passado primeiro A pessoa tem apego a você A pessoa está com um ponto De vista diferente Não te esquece De jeito nenhum E vem pra perto de você Haverá um recomeço Entre vocês Porque o momento De colheita Está chegando Como eu falei pra você Aqui está falando Seus planos vão dar certo Em relação a essa pessoa Sendo que essa pessoa aqui Ela vai ter que fazer Uma escolha Entre você E uma outra pessoa Uma pessoa Que ela pode estar casada Quando eu pergunto isso E falo Que ela precisa Fazer uma escolha Sai sim Que a escolha Vai ser por você Por quê? Essa pessoa Pensa No relacionamento Que pode ter com você Ou que teve Tá? E isso Faz ela realmente Balançar Pro seu lado Pra querer ter você Na vida dela Pra ter um relacionamento Sério Com estabilidade E muito amor Essa pessoa Quando pensa em você Ela sente muita saudade Pensa demais em você E deseja sim Renovar as coisas Com você Pra quem Nunca teve nada Com essa pessoa Aqui Essa pessoa Aqui está falando O povo cigano Fala que você vai ter Sim O seu objetivo Alcançado Tá? Preste bem atenção Você está vendo As coisas De um ponto de vista Diferente E com isso Você está abrindo Mais a mente Pra você sim Começar a colher O que é seu por direito O que é seu por direito Uma vida Que você tanto sonha Onde você alcançará Seus objetivos Onde você vai ter Um novo amor Tá? Onde você vai esquecer Uma pessoa do passado Que você realmente Vinha Tendo algum tipo De problema com ela Ao invés de você Conhecendo um novo amor Uma pessoa Que vai sim Te valorizar Uma pessoa Que vai ter O mesmo sentimento Compartilhado O mesmo sentimento Que você tem Você vai ter Com a pessoa nova Que está chegando Chega uma pessoa Que vai trazer pra você Uma estabilidade máxima É chance de um novo amor Pra sua vida Aonde eu vejo você Sendo recompensado Pelos seus esforços Você tendo satisfação sexual Muito desejo E uma harmonia Com uma pessoa nova Que está chegando No seu caminho Essa pessoa Quem está trazendo É a espiritualidade É o povo cigano A estrela E a lua O povo cigano Na energia Da Santa Sara Trazendo pra você O seu novo amor Simplesmente Fantástico Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Essa foi a opção 2 Da minha mãe Santa Sara A minha rainha Salve o povo cigano Salve o povo da boa fé Salve o cigano Do Oriente E do Ocidente Qual o recado Do coração Vamos ver aqui Qual o recado Qual o recadinho Que a Santa Sara Traz pra gente Tá gostando? Você está no canal Enigma do Oriente Deixe o seu alô Deixe o seu abraço Inscreva-se No nosso canal Deixe o seu like Qual o recado Que a Santa Sara Cale Traz pra você Pra complementar Esse jogo maravilhoso Você está no caminho Cheio de espinhos Mude a rota Por isso que eu estou falando Em 7 dias Tudo está mudando Gente Chegou a hora É novo amor É nova É nova oportunidade Crianças As crianças falam Sua vida amorosa Está sendo afetada Por criancice O que isso quer dizer? Não perca a oportunidade Que está chegando pra você 7 dias As coisas vão mudar Não seja temosa Não seja temosa Não viva Na energia das crianças Que é o que? Aquela energia de revolta Aquela energia de Agir sem pensar Não deixe que seu caminho Fique cheio de espinhos Como se é o no conselho Mude Mude a sua mente Faça como se é o no jogo Tenha um ponto de vista Diferente Para que tudo Possa acontecer Em 7 dias Vem novidade Vamos mudar? Vamos ter boa fé Vamos ter Bons pensamentos Vamos ser positivos? Vamos mudar tudo? Canal Enigma do Oriente Viva Santa Sara Kali Deixe o seu nome Para a corrente de oração Que Santa Sara Kali Te abençoe Abençoe a sua vida E as pessoas Que estão nos seus caminhos Tá bom? Vamos agora para a opção 3 Nossa Senhora de Fátima Vou fazer uma perguntinha Quem ama a Nossa Senhora de Fátima Coloque a mail nos comentários aí Quero lembrar vocês, tá? Nosso WhatsApp está na tela do vídeo Para quem quiser participar Da promoção de 5 perguntas São 5 perguntas Onde as respostas são dadas Via as gravações de áudio Ou gravação de vídeo WhatsApp na tela do vídeo Tá bom? Resposta no mesmo dia Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalhos espirituais Principalmente na área amorosa Viva a Nossa Senhora de Fátima Que a Nossa Senhora de Fátima Abençoe a todos Hoje, amanhã e sempre Mentaliza aí Vamos ver Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Vamos ver agora Com a Nossa Senhora de Fátima Qual a energia, pessoal? Opa, opa, opa Qual a energia Para os seus próximos 7 dias Na área amorosa Tudo que vai acontecer Na sua área amorosa Em até 7 dias Eu estou feliz Eu sou feliz Eu permito a felicidade De minha vida E você? O que você permite Na sua vida Fala pra mim Salve Nossa Senhora de Fátima Abençoe a todos Nossa Senhora de Fátima Que vem na sua vida amorosa Nos próximos 7 dias Canal Canal Enigma do Oriente É o canal da coruja Eu sou Igor Silva De Niterói Rio de Janeiro Para o Mundo Alô, Portugal Tem gente de Portugal Olhando o vídeo? Diz pra mim aí Cadê meus amigos de Portugal? Viva Nossa Senhora de Fátima Recadinho dos Anjos E o recadinho do coração Vamos ver qual o recadinho do coração Mentaliza aí Recadinho do coração Canal Enigma do Oriente Tudo 100% Tudo muito bom Vamos mandar louro para os outros canais Os canais que estão sempre junto com a gente Os canais que fazem parte da família Enigma do Oriente Bom, tem o canal da Lady Dara Tem o canal do Olhar Divino Olhar Divino Tem o canal do Caldeirão da Bruxa Gente, muita gente Tem o canal da Belba, né? O Tarot Responde, né? Todo mundo conhece, né? Pessoal, vamos agora para a opção número 3 aqui Energia da Nossa Senhora de Fátima Tudo o que vai acontecer nos próximos 7 dias, tá bom? Bom, aqui é falado para você o seguinte Em até 7 dias eu vejo você Simplesmente tendo estabilidade familiar Ô Igor, como assim Igor? Sim, estabilidade familiar Eu vejo aqui você conseguindo uma reconciliação na sua vida Aonde essa reconciliação vai trazer uma estrutura para você Aonde você vai ter a chance de amar de novo, tá? E é uma coisa que vai acontecer com rapidez Para você que quer que essa pessoa volte A pessoa vai voltar para os seus caminhos, tá? É uma pessoa que pensa e te admira muito, tá? Pensa muito em você E tem uma admiração muito forte por você Essa pessoa te vê como uma pessoa especial Eu vejo que essa pessoa aqui Na carta 6 de copas É uma pessoa que ela quer ter felicidades com você Quer ter notícias suas Porque tem um apego muito grande a você E tem muitas recordações positivas Essa pessoa vai voltar querendo realmente Desfrutar do seu mel Essa pessoa aqui, ela quer sim Tem você Tem muita atração Tem muito desejo E aqui vai ser iniciada aí Movida pela paixão Momentos entre vocês Aonde vai começar com uma amizade Sem nem nada a querer Nada a sério E daqui a pouco vai virar um relacionamento sério, gente Por quê? Porque aqui Você já tem uma sintonia muito grande com essa pessoa De novo Essa pessoa tem muito E tem muita vontade de estar com você Essa pessoa vai se aventurar Ela vai se jogar nos seus caminhos Vai aproveitar a oportunidade que vai ter Para poder resgatar A relação de vocês Essa pessoa tem muitos sentimentos Por você Essa pessoa te ama bastante E essa pessoa aqui Ela quer ter momentos com você Para você que quer uma reconciliação Você terá A segunda opção que sai aqui também Muito forte É para quem quer um novo amor, tá gente? Aqui fala que você vai ficar Entre essa pessoa do passado E esse novo amor Esse novo amor chega para você De uma maneira assim Pum Rápido e objetivo, tá? Ou objetiva Tem duas cartas aqui Anunciando o novo amor Você vai se apaixonar por uma pessoa Do nada Para muitos aqui vai ser na academia Vai ser no shopping Vai ser num barzinho Vai ser num lugar que você vai Com frequência, tá gente? Um lugar que você frequenta Você vai conhecer essa pessoa Do nada você vai conhecer essa pessoa E ela vai ficar encantada Ou encantado com você Nossa Senhora de Fátima Trouxe essa mensagem para você Para você que não acredita Que possa amar de novo Você pode e vai conseguir sim Aqui é novo amor Aqui você não conhece a pessoa, tá? Ou pelo menos nunca teve nada Para quem conhece a pessoa Você nunca teve nada com ela, tá? E para quem quer reconciliação É a primeira leitura que foi feita Qual o recado que a Nossa Senhora de Fátima Quer trazer para você? Que mente uma vez, mente sempre Então você tem que entender o seguinte, tá gente? Coloque uma coisa de vez na sua mente A pessoa que está te conhecendo Ou a pessoa que te conhece Que já chega mentindo Vai chegar até você Se chegar mentindo uma coisinha Ela vai mentir qualquer outra É o recado que a espiritualidade te avisa Para você ter o pé atrás nesse sentido E o recado dos anjos é Lua de mel Isso aqui não é para você desistir da pessoa, não É para você ter isso como regra Para você viver isso aqui Lua de mel Você tem que ter essa regra Não permita que ninguém minta para você Quem mente uma coisinha Mente qualquer outra Se você botar essa regra na sua vida Você vai colher lua de mel Deu para entender? Curto e grosso O recado que a Nossa Senhora de Fátima Trouxe para a gente Canal Enigma do Oriente Deixe o seu nome na corrente de oração Deixe o seu nome O nome das pessoas que você gosta Das pessoas que você quer ter por perto de você Tá bom? Coloque o nome de todo mundo Coloque os seus pedidos Você está no canal Enigma do Oriente Esse é o canal da Coruja O canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Gratidão, gratidão e gratidão Lembrando a vocês da nossa promoção de 5 perguntas WhatsApp na tela do vídeo Resposta via gravação de áudio Gravação de vídeo Tá pessoal? Resposta dada no mesmo dia Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais Quero mandar louco para o canal Goetia Uma vida de escolha, né? Não, Goetia é uma vida de escolha É isso mesmo Amigo Queiza Grande Queiza, pessoal Canal Enigma do Oriente Opção número 4 Santa Bárbara Quem ama Santa Bárbara Quem confia e respeita a Santa Bárbara Que falha agora Ou se calhe para sempre Viva Santa Bárbara Vamos ver com a energia da Santa Bárbara O que vai acontecer na sua vida amorosa Nos próximos 7 dias Em até 7 dias O que vai acontecer Na sua vida amorosa Traz a energia da Santa Bárbara pra cá Vamos ver tudo o que vai acontecer na sua vida Em até 7 dias Salve Santa Bárbara Viva Santa Bárbara Conselhinho dos anjos E um conselhinho do coração Qual será o conselho do coração? Opa, caiu Vou aceitar, né, gente? Olha esses Bom, vou deixar aí também Caiu dois, né? Caiu, a gente aceita Quem sou eu pra ir contra? Bom, vamos lá A Santa Bárbara fala Que em até 7 dias O que vai acontecer na sua vida O que vai acontecer na sua vida amorosa Em até 7 dias É uma evolução dessa situação Tava tudo parado, né? Fala a verdade As coisas estavam bem complicadas Nada acontecia Você estava naquela luta Naquela disputa Para as coisas andarem Não é isso? Você estava aí Nada acontecia Você estava planejando Tudo estava muito devagar Agora, meu amor Agora ninguém te segura Por que ninguém te segura? Está chegando nos seus caminhos agora A hora de você pensar em você Tá? Então, agora a sua vida Vai passar por prosperidade E uma grande movimentação Por que? Na carta 6 de ouros Fala de ajuda A espiritualidade está entrando Na sua vida amorosa Para te ajudar agora Agora você vai renascer Para o amor Vejo você agora Renovando a sua vida amorosa Possibilidade de retorno De alguém Se assim você quiser Você que vai pedir Para o universo O objetivo que você quer Ajoelha hoje à noite Tá? Ajoelha agora Ou à noite ou de dia De frente do sol Ou de frente da lua E peça ao universo Eu quero o X para a minha vida As peças com fé Fale três vezes Olhando para o sol Ou para a lua Ou para as estrelas Te garanto que sua vida Vai ter um reviravolto imenso Tá? Temperança Temperança fala que Você conhecendo uma pessoa Uma amizade Que vai virar amor Tá? Você tendo carinho Tendo atenção Você conversando com alguém E tendo um grande amor Se você quer um novo amor Você vai ter Em até sete dias Vem uma estabilidade Para você Vem você mudando A sua vida Por quê? Porque você vai estar Com controle Sobre a sua vida Você resolveu Não sofrer mais Não se humilhar mais Para ninguém Com isso Você vai viver Um novo amor Você que vai estar Dando as cartas agora A espiritualidade Equilibrando a sua vida Tirando O que foi Ruim Dos seus caminhos Agora não depende Só de você Você vai fazer O que eu te falei Agora E a espiritualidade Está trazendo Para você Um novo amor Um novo caminho Na sua vida amorosa Para você não chorar Mais por ninguém É como se a espiritualidade Agora estivesse Intercedendo Por você Porque viu Ou está vendo Que você está Sofrendo demais Por alguém Que não vale a pena Chegou a hora De acontecer Quem acredita No que está sendo falado Diga Amém Coloque rosas Aí nos comentários Qual o recado Do coração Cuidado Com os amigos Amigos Podem atrapalhar A sua vida Amorosa Chegou a hora De enterrar o passado Olha o que eu falei O momento agora É de novidade Recado dos anjos Faça o esforço Grande amor Vale a pena Você dá o primeiro passo Está cegando Um novo amor O primeiro passo Que você tem que dar É enterrar De vez O seu passado Chegou a hora De você ter O que você quer Para quem quer O do passado Possibilidade vai ter Mas aqui fala Que o futuro É muito melhor Que o passado Você vai brigar Com o universo Se o universo Os guias estão falando Que o futuro É melhor que o passado Eita Lelê Quem é você Para brigar Mais fácil Que você quiser Coloque o seu nome Na corrente de oração Para que a Santa Bárbara Abençoe seus caminhos Traga para você Tudo que é seu Por direito Que esses sete dias Possam ser sete dias Maravilhosos Nos seus caminhos Que seja o início De uma retomada Eu acredito No seu potencial E você acredita? Se você acredita Coloque a me Nos comentários Compartilhe esse vídeo Deixe o seu like E gratidão Enigma do Oriente No seu like E você acredita? No seu like O próximo No seu like E você acredita? No seu like Obrigado.